Eita meu povo, e o Ítalo chegou do rio com sua turma e veja só hein gente, ele contou na mesa que a Camilinha chegou na marca de 7 milhões no Instagram e a Camilinha ficou bem feliz hein, todo mundo abraçou ela, será que vem festinha pra comemorar esses 7 milhões da Camilinha, se teve vai ser babado viu O PX foi pra abraçar a Camilinha, mas eu acho que ele ficou com medo do Ítalo reclamar, ele voltou logo gente, é babado viu E o Ítalo que inventou as novas brincadeiras, confira tudo aí no vídeo, deixa seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e comenta bastante Chegamos minha gente, todo mundo tá em casa já, eu já vim cagar, que eu tô tomando Red Bull pra aguentar o pique deles né, que não vai bem né, eu tô de promessa Aí comei um peixinho cheio de óleo com Red Bull, amor, restado é esse aqui, onde eu tô cagando, aí eu tirei minha roupa, que tá mais ou menos molhada Aí quando eu vou tomar banho de piscina, eu visto essa, só que eu quero botar uma roupinha seca, aí eu tô aqui cagando Eu tô arrumado, mas antes que você diga que eu tô usando o mesmo short molhado, não é não viu, ele tá aqui, é porque eu gosto de comprar as coisas igual mesmo Eu sou um tipo de pessoa, se eu gosto de uma roupa, eu vou comprar 30 roupa dela, que é pra não faltar, pra quando eu quiser usar, eu tenho E hoje é um dia desse, aí a blusa tá aqui jogada no chão, eu acho, deixa eu ver, não sei onde é que eu sou que é a blusa Que é parecida com essa que eu tô, que é do conjunto, mas essa daqui é de manga Ó, nas palmas, nas palmas, uma palma, duas palmas, três palmas e Camilinha bateu 7 milhões Ela pegou o celular agora que eu entreguei Uma palma, duas palmas, três palmas, fé menina, eu sou ela viu Fé menina, eu sou ela viu Todo mundo levanta a mãozinha do juramento Vamos lá, eu não sou obrigada a brincar Eu tô brincando porque eu quero Eu vou beber porque eu quero É golhão porque eu quero Ninguém tá me obrigando A mamãe não tá obrigando A mamãe não tá obrigando Jurou? Jurou! Pronto, tá balando A brincadeira é a seguinte, tem umas perguntas aqui e tem as respostas Aí eu vou apontando ou de lá pra cá ou de cá pra lá, o aleatório E eles vão apertar no dado caso eles errem E o número que cair vai ser o número da dose 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cai o número 3, bebe dose 3 Cai o número 1, bebe dose 1 Só que se acertar a pergunta, não bebe Fechou, né? Então bora Errou três vezes, tá fora do jogo, tá? Fechou, né? Vamos começar Você vai apoiar em mim, depois eu vou apoiar em vida pra pessoa aí Deixa eu ver, viu? Acho que eu vou começar desse lado aqui Deixa eu mostrar Poxa Já foi pra aí? O que é isso? Ah, meu Deus! Eu prometo que eu não li, eu não li, eu não li, eu não li Eu fiz três vezes Me dá, pra ver Bora, Chico, bora, Chico Essa? Essa? Essa ou essa? A pergunta é Qual o nome do vocalista da banda Nirvana? Fred, tem que ficar cá lá Resposta aqui Meu nome? É Fred, Radice, foi? Fred Errou! Tague o dedinho no dado Aí não vem, aí não vem Número seis, número seis Essa é a seis, amor Deixa eu repor, deixa eu repor Vamos equipar a próxima Não é não Vai, puxa aí Tudo não Eu acho que é aqui Caiu Eu tô de promessa, viu? Igual aqui, ó Igual aqui, ó Vamos lá De quanto em quanto tempo é aconselhável reaplicar o protetor solar na pele? De três a cinco horas De duas a três horas Taca o dedo no dado Taca o dedo no dado Taca o dedo no dado Vou encher agora pra você, minha linda Ainda é bem, né? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto